Foi um passo muito, muito importante. Uma vitória do povo brasileiro. Proposta apresentada pelo senador Reguff, relatada pelo senador Lidberg, e indiretamente também, porque ele fez um voto ser pagado, que é no mesmo sentido, pelo senador Ferraço. Tanto que foi aprovado por unanimidade o relatório final do senador Lidberg. Isso sinaliza para o povo brasileiro, a partir da CCJ, que nós podemos construir as diretas já, ou seja, o mais rápido possível, a partir do momento que se confirme o afastamento do atual presidente da República. As mobilizações só vão aumentar a partir dessa decisão. Eu espero que o plenário do Senado, de imediato, coloque ela em debate, que se a CCJ, onde estão lá, parlamentares da situação e a maioria da oposição, aprovou por unanimidade, significa que a Casa quer votar. Vamos votar no plenário, espero eu o mais rápido possível, e em seguida ela vai ser apreciada pela Câmara dos Deputados. Música 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 Música